Neste sábado, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, tomou posse para um segundo mandato de quatro anos. Uma multidão lotou as ruas de Buenos Aires para comemorar o início do segundo período presidencial de Cristina Kirchner. Durante a juramentação, a presidenta destacou o papel dos governos democráticos na defesa dos direitos humanos e na condenação dos crimes cometidos durante a ditadura militar. Cristina também disse que não é presidenta das corporações, mas dos 40 milhões de argentinos. Vários chefes de Estado participaram do evento de posse, entre eles a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff.